Fala galera, beleza? Tudo certinho? Então rapaziada, hoje nós estamos aqui no chueque, chueque de adesivos Estamos mandando aquele adesivinho para divulgar nosso canal, entendeu? E vamos fazer um videozinho aí com a galera Vamos mostrar um pouquinho do trabalho dos caras ali E conversar um pouco com a piazada aí Ver como é que é o negócio de fazer adesivo, a venda, como é que funciona Vamos trocar uma ideia ali com a rapaziada, beleza? Aí ó, isso aqui é a fachada, fica bem no posto pelando Fica aqui, posto que fica aqui mesmo? Fica no posto sim Aí ó, fica aqui no posto sim, ó O ambiente dos caras, ó Vários adesivos, tem camiseta Os caras fazem vários adesivinhos, ó Se você chega aqui, você escolhe, se quer comprar adesivo pronto, quer mandar fazer Você que escolhe Né, chueque? Opa! Isso aí, ó, estamos fazendo o nosso... É isso aí, ó Saiu na hora, né? Claro, aí ó Tava andando o nosso lá já, ó Tá fazendo a arte Daqui a pouco sai, eu já mostro pra vocês aí como é que... Como é que é o sistema dos caras aí, como é que eles fazem E vários, vários malucos vêm aí fazer adesivo com vocês, né? Os caras que tem canal... Galera dos caminhões, galera das motos, motocas aí de curitiba, não encosta em peso aí Estamos aí com o cachorro louco, ele vai contar um pouco... É, vamos ali, vamos trocar uma ideia um pouco com ele aqui Daí cachorro? Daí? Beleza? Muito boa Eu sei que é o cachorro louco da SU Porra, a gente ficou conhecido mais, é porque a gente veio trabalhar aqui também, né? Aham Porque nas antigas aí, só vendia só dois adesivos Vendi o cachorro louco da escrita e o dó Aham E foi até ficando melhor nas qualidades, que foi tendo umas cores Mas aí, apesar de procurar, veio pra comprar aqueles dois adesivos Daí comecei a trabalhar com esses tipos de adesivos geral, né? Uhum Aí, principalmente o da Reza, né? O da Reza é um adesivo... Qual o que é? O da Reza, esse é amarelo aqui Qual? Vamos ver O adesivo... Deixa eu salvar ele aqui Pra quem não sabe o cachorro louco da SU O adesivo é esse aqui, ó Deixa eu mostrar pra eles aqui Aqui é o da Reza Eu coloquei ele atrás Eu vou pegar ele Beleza Eu vou pegar ele pra você dar uma olhada na parede aí Aqui, ó Esse aqui é o dele Apesar da põe nas motos aí, aqui em Curitiba Aqui, galera Os motoboys aí Tudo tem aí nas caixinhas Nas mocholas Olha os adesivos que o Chefe faz aqui, ó Tem de tudo quanto é jeito, cara Tem aqueles adesivos que os caminhoneiros põem na janela do caminhão, né? Que é aquele do... Como que é, né? Aquele adesivo do... Ah, é, aquele lá Aquele lá que tem lá em cima É, o Bart, né? Tem vários tipos Tem umas camisetas Tem de tudo Esse é o bravo Qual que é? Isso Ah, esse aí, ó Esse é o bravo Ah, entendi Esse aqui, na verdade, até passando... Há uns três anos Ah, esse aí é conhecido Esse aí todo mundo tem, cara Esse adesivo aí Esse daqui é o bravo É, então, esse daí Até... Daí, Pia, olhava a galera Até de conhecer, né? Antes de conhecer a loja aqui Só vendia aquele adesivo Aham Aí, o que aconteceu? Passei um pra cá, né? Daí, viu a galerinha com esse adesivo aqui na pizzaria Todo mundo tinha lá na pizzaria Aham Só que daí nós, eu... Não tinha muita intimidade com os Pia, né? Sim, sim Como eu falei, não era tão conhecido Aí, não perguntava, Pia Daí, foi certo tempo Parei pra tocar ideia com outro motoboy lá Daí, viu os adesivos na caixa dele Ó, os adesivos bonitos e tal Aí, perguntei pra ele Daí, me explicou aqui Que era aqui no Shrek e tal Aí, eu... Passava pra lá Passava pra cá De uma vez que tava vindo ali Passei, pum Trombei a loja aí Aí, cheguei aqui Aham Falando que era no YouTube e tal Os caras, aí tudo e tal Trompei elas Ó, cara E cachorro, hein Aham Sinal das contas Daí, a galera começou a ver os adesivos aí Comecei a vender Estourou Estourou, Pia Estourou Aí, me deu aquele apoio total Que massa, né? Da hora E a galera começou a correr atrás Por causa de ser bonito E aqui, você também tem a oportunidade De fazer o adesivo Você faz do jeito que você quiser, né? É Eu achei da hora É isso aí Tem vários trampos Olha lá, o Shrek Olha aí, olha o Shrek O Shrek tá dando uma atenção lá, ó Fazendo a arte Aí, o Piazinho, a gente chegamos aí Chamando o outro do Shrek E nem se chama o Shrek Chamando o irmão do Shrek É? O cara me entendeu com o Shrek e tal Daí, depois chegou o Shrek Aí, ó Eu disse que é o Shrek Falei, caramba, cara Dois dias chamando o Tato Shrek lá Ah, mas tá bom, né? Tá bom, é nóis Mas é isso aí, rapaziada Tamo junto aqui com os caras Pesados no campo De adesivos Manda um calvo aí também Daí? Da onde? Da onde que você... Da onde? Santa Felicidade Aí, ó Nós moramos juntos quase lá, cara Lá de Santa Felicidade também Qual parte? Lá do Jardim Pinheiros Ali em Santa, ali No Buchatuvinha, ali Pô, que massa, então Se encontramos aqui, cara Não é, Gini? Hoje pra caralho Pois é Mas que massa, Pia Valeu, então Valeu, Shrek É nóis Os caras precisavam É, Neve Santos Lá, sede 9 lá Beleza? Então eu vou mostrar Adesivo daqui a pouco aí É, daqui a pouco Vai ficar pronto o adesivo ali E eu vou estar mostrando Pra vocês aí, beleza? O trampo do Shrek lá Beleza? É nóis? Tamo junto Então, galera É o seguinte Já que nós estamos aqui No Shrek Adesivos Aí, conversando Conversa vai Conversa vem Aí eu descobri Que o cara tem uma combinha, cara Uma combosa, né? Aí agora nós vamos filmar ela aqui Pra vocês dar uma olhadinha Olha o naipe da Kombi do cara, velho Quer ver? Vamos filmar aqui em meio dele Olha aí Pega a visão O cara falou Que tinha a combinha Tá meio bagunçado E pra dentro aí, cachorro Enquanto você arruma aí Vamos filmando ela por fora Aqui, então Olha aí, ó Com a combinha ajeitadinha, cara Show de bola, hein? Morra, deduzão aí, mano Da hora, combinha Eu curto esses carrinhos, cara Carro velho Esse carro mais velho Acho da hora Vamos ver aqui Como é que ela tá Mais um mês Da hora, cara Combinha Faz tempo que você tem ela, cachorro? Ah, eu comprei Faz um mês Eu comprei ela É? Combi do cachorro É Tinha uma piatua Muito bem, eu vendi Comprei a tudo aqui É? Da hora Show de bola, cara Na verdade ela não tava Arrumando Só esses adesivos Que caiu aqui Olha aqui Vamos dar uma olhada Por dentro Vamos ver Guardar o prático aí Porra, tá zero, cara Zera o câmbio Show de bola Olha o câmbio, cara Olha a altura do câmbio, louco Jesus amado, cara Não sofri, né? Negro não gosta Tipo o baiano Não gosta de Show de bola Vamos ver Tipo geladeira Ela tem até essa parte aqui Ah, só aqui Pra não deixar bater ali, né? Não deixar bater Aham Olha o ouro aqui O ouro Show de bola Olha os banquinhos, cara Tem que andar sempre de tempo Mas é porque Olha o Aqui é a reserva Aqui é o Aqui embaixo Aqui é a reserva Aqui Aqui é o arzinho dela Ali, ó Ali Ali é o ouro Que da hora Combin, hein, cara As cortininhas Tá da hora, hein, cara Você vê umas combis por aí Você não Cara, tudo podre Tudo virado Show de bola Ali, pelo jeito É o guarda-roupa Ali, cachorro Aí, é pra nós dar uma passeada Nós já leva roupa E tal Da hora Né? É Faz um mês Você tá com ela? Um mês Um mês, graças a Deus O que você pretende fazer mais, Nel? Dar mais uma abaixadinha, né? Vai dar uma abaixada? Só um pouquinho Porque se andar com cheio de pessoas, né? Ah, sim Se for carregar É um louco aí dentro É, mas, ó Eu falo pra vocês Que a Kombi demorou Pra as pessoas enxergar Que é um carro da hora Até eu mesmo, né? É verdade Foi importado bastante Então as pessoas Que estão tendo Kombi hoje Tá vendendo uma Kombi Dessa daí Quinze mil É verdade Valorizou, né? Valorizou Principalmente utilitário, né? Se der uma mexida A Kombi vai pra trinta mil aí Vinte e cinco mil aí Uma Kombi que você não dava nada A Corujinha A Corujinha Setenta mil Cara, a Corujinha é ouro mesmo, hein? A Corujinha é ouro Mas é da hora, cara A Kombi A Kombi Hoje em dia Quem quer uma Kombi dessa aí Vai ter que desembolsar Porque É, não Chega aí Senta aí Vamos ali Vamos conversar Senta aí Tomar um gole de voo também O motora vai ali E outros aqui Vai prosando Aí vai de frente aqui Cabe mais do que? Umas três Quatro pessoas No banco da frente Aí, né, cachorro? É, cabe Pra ir Cabe duas, né? Pra ir bem confortável Confortável Duas Duas na frente Os caras falam oito Mas duas pessoas na frente E seis atrás Já fica um peso Mas quatro fica Mas vai embora, né? Quatro fica fosegadão E não é pra correr, né? Pra desfilar, né? Combinha, né? É, vai dando aí também A velocidade, mano Se você quiser que um carro Um Fusca Ou um carro assim Que dure a durabilidade Aí A cenzinha andando aí Até a cem aí É o máximo, né? Vai que vai Vai que vai É isso aí, cara Achei da hora a Kombi Show de bola Tem um parceiro meu Que tem uma Kombosa também Cara, ela é tipo Nesse estilo assim também Só que ele mexeu bastante nela Mas ela tá Tá bem Entrega também Tá Ela tá zeradinha Tá igual a tua, assim Só que ele cortou o teto Mais pra frente Vamos ver Se nós faz um vídeo com ela Sim Show de bola também Quero ver o vídeo aí Da Kombi Ah, a Kombi do Juranda Aí, ó Vou deixar uns adesivinhos Pra você aí Pra você levar Fechou, cachorro Aí, ó Olha os adesivinhos do cachorro Ó, a piazada que tem moto Ó, a piazada que tem moto Ou quem não tem Também quer pôr nos carros Adesivinho do cachorro Cachorro louco da sua Aí, ó Beleza? O guardi lá mesmo, ó O guardi motoboy Vai lá buscar comigo lá Guardi uns adesivos lá Que vai tá na mão Beleza? Valeu, cachorro Obrigado É nóis Tamo junto Fechadão aí É nóis Repetindo o nome do canal Que nós estamos fazendo A entrevista aí Neb Santos Segue lá Neb Santos Já vou Já vou seguir aqui Segue lá que hoje Hoje vai ter vídeo novo lá Beleza? Tá bom Ganhou mais um seguidor Tamo junto Tamo junto aí É nóis Valeu É mais um parceiro Na verdade Ó, amizade, né Isso aí é amizade Vai que vai Valeu É nóis Falou, cachorro Falou Aí, galera É o seguinte, ó Tá saindo os adesivinhos Aqui, ó Eu vou mostrar Mais de pertinho Pra vocês Dar uma olhada Beleza? Tá imprimindo aqui, ó Quem quiser curtir Quem quiser Só entrar em contato Comigo Se quiser o adesivinho Chama aí no direct Lá Que eu vou tá Indo levar pra vocês Aí, beleza? Vou mostrar um pouquinho Aqui do trampo Do Shrek Beleza? Aí, ó Tá imprimindinho Os adesivinhos Show de bola A impressora Ó, pra vocês terem uma ideia O tamanho da impressora Do cara O cara é cheio De serviço, cara Faz de tudo Quanto é tipo De serviço, cara De trampo De adesivo Tá vendo Essa parede aí, ó Essa parede aí Parece aqueles Decoração em gesso Mas é um adesivo Vocês botam, Fé? Ó o tamanho do adesivo Que ele colocou na parede E, ó Quem precisar de trampo Entra em contato Com o cara Que Vista online Beleza? Tamo junto É nóis Para a roupa Para a roupa Tá vendo? Tchau Obrigado.